. 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 É o próximo aparelho, hein? Isso não é o homem como asco. Esse é o peixe que vai estar a cair. Faz um bocadinho que ele está a cair. Oh, meu filho... Oh, meu irmão... O meu irmão... Meu irmão... Oh, meu irmão... Oh, meu irmão... Oh, baby... Oh, baby... Eu não sei o que me aconteceu. foi feijoada com certeza que como eu, eu nunca me caguei assim, caralho foi nada de todas as vezes, era malo calma-lhe ah 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 pera lá e este lá chegaram assim oh ah ah é isso meu ah como é que é esse ah foi fugado o que é